E essas são as ocorrências de destaque de hoje. Traficantes são presos e mandados de prisão são cumpridos. Na madrugada de quarta-feira, dia 23, por volta da uma hora, a equipe GEPAR, durante o patrulhamento pelo bairro São Geraldo, recebeu informações de que uma grande carga de drogas teria sido guardada em uma casa e que o entorpecente seria utilizado para abastecer um dos principais pontos de venda de drogas no bairro. Após levantamentos, os militares descobriram o local e imediatamente se deslocaram até a residência, onde estaria a droga. O local era de difícil acesso, mas os policiais conseguiram entrar e localizar os seguintes materiais. 21 sacos contendo 25 pinos cada, totalizando 525 pinos, 7 pinos, uma porção grande de cocaína in natura, uma porção média de cocaína in natura, inúmeros pinos vazios, meio tablete de crack, 3 porções médias de crack, um comprimido de êxtase, rolos de papel filme, inúmeros sacos plásticos para embalo de drogas, uma balança de precisão. Foi descoberto também que o proprietário teria ido para a cidade de Brasópolis, onde, em contato com a PM local, conseguiram rastrear e capturar o traficante, que foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Pouso Alegre. Na quarta-feira, dia 23, por volta das 8h30 da noite, policiais militares, após receber informações de tráfico de drogas na Rua da Tijuca, em Pouso Alegre, realizaram batida policial no local. A equipe do tático móvel abordou indivíduo em atitude suspeita e, com ele, foram localizados 62 pinos de cocaína. O adolescente, de 16 anos, foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Ainda na quarta-feira, dia 23, por volta da 1h da tarde, a Polícia Militar realizou operação policial no bairro Monte Azul, em Pouso Alegre. Durante a operação, os militares abordaram um homem de 23 anos e, após consulta, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor. No mesmo bairro, uma mulher de 20 anos foi abordada e também havia um mandado de prisão contra ela. Ambos têm passagens por tráfico de drogas. Em continuidade à operação, o adolescente, ao estar na viatura policial, tentou correr e se desfazer de objeto. Contudo, foi abordado e, com ele, foi encontrado um pote com 11 pedras de craque prontas para o comércio e, nas proximidades onde ele estava, foram localizados mais três pedras da mesma droga. O homem e a mulher foram presos e o menor infrator, de 15 anos, apreendido. Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil. Dois foragidos da Justiça foram presos pela Polícia Militar na noite de terça-feira, de 22, em Andradas. Segundo o portal da cidade, os autores foram encontrados durante operações nos bairros Vila Betela e Jardim América. O primeiro foragido foi localizado por volta das 6h30 da tarde, durante o patrulhamento pela Avenida Prefeito Antônio Gonçalves. O homem, de 25 anos, estava com o mandado de prisão em aberto, conforme verificado pelos militares em consulta ao sistema informatizado. Já um homem de 53 anos foi encontrado às 8h19 na rua Paulo Regulus Neves Freire. Policiais abordaram o indivíduo e constataram, através do sistema, que ele possuía o mandado de prisão em seu nome. Os dois foragidos foram presos, encaminhados ao pronto atendimento municipal e, posteriormente, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão de uma menor de 17 anos em Andradas na última terça-feira. De acordo com o portal de Andradas, adolescente foi encontrado no bairro 7 de setembro. De acordo com a polícia, por volta das 13h23 da tarde, militares se deslocaram até a rua Professor Antônio de Lúcio para dar cumprimento ao mandato contra a estudante. No local, os policiais efetuaram contato com a representante legal da menor, que a apresentou e, em seguida, acompanhou para o registro da ocorrência. A menor foi apreendida e encaminhada ao juízo da vara de infância e adolescência de Andradas. Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira, dia 22, após bater um caminhão e derrubar um poste no bairro Monte Verde, em Poços de Caldas. O motorista estava embriagado e fugiu do local. De acordo com o portal de Andradas, o acidente aconteceu na rua Pedro Barbosa, próximo ao Senai. Com o impacto, o poste ficou destruído e o fornecimento de energia elétrica chegou a ser interrompido na região. O motorista fugiu do local, mas após estreamento, foi encontrado pela polícia, próximo à UPA. O homem assumiu ter feito uso de bebidas alcoólicas e não tinha carteira de habilitação. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de polícia civil. De acordo com o Itapira News, dois irmãos com idade de 20 e 31 anos foram presos em Fragrante e acusados de arrombar um bar no bairro dos Prados e furtar mercadorias diversas como alimentos, cigarros e bebidas, além de um televisor e cerca de R$ 350,00 em moeda. O caso aconteceu em Itapira, na madrugada da última quarta-feira, dia 23. O estabelecimento fica anexo ao campo de futebol do bairro dos Prados. A proprietária, que reside nos fundos, foi alertada por uma vizinha que a porta do bairro estava aberta. Ao verificar, ela descobriu que havia sido vítima da ação criminosa. A comerciante assinou as unidades policiais, que passaram a promover diligências com base nas informações fornecidas. Momentos depois, os policiais Ferrari e Paulo, que patrulhavam pela rua Áustria, na vila Ilse, se depararam com dois indivíduos consumindo bebidas próximo ao veículo Volkswagen Gol, que estava estacionado na via. Eles resolveram abordar a dupla e ganharam o apoio da Guarda Civil Municipal por meio dos guardas Alex e Zacarias, que também passavam pelo local. Ao vistoriarem o carro, as autoridades encontraram diversas mercadorias que batiam com tudo que havia sido levado ao bar, conforme relato da proprietária. Com o apoio de outras unidades, policiais e guardas averiguaram a residência dos irmãos e se depararam ainda com um televisor LG de 32 polegadas, carnes bovinas, peixes e duas assadeiras com salgadinhos, tudo também furtado do bar dos Prados. Na casa também foi encontrada uma porção com 23 gramas de cocaína e ferramentas utilizadas para arrombar o bar. Diante dos fatos, Wellington, aparecido Santos, de 31 anos, e Matheus Santos, de 20 anos, foram levados à delegacia de polícia. Gaiolas com pássaros silvestres, que estavam no imóvel, também foram recolhidas. Em depoimento, Wellington confessou a autoria do furto, enquanto que Matheus negou. Ainda assim, o delegado Alexandre Henrique da Silva autou os irmãos por furto qualificado, determinando a prisão em Fragrante, com os dois permanecendo à disposição da justiça. Uma garota que estava na casa também foi levada à delegacia, mas acabou liberada. O carro envolvido na ocorrência foi apreendido. Para o jornalismo da Difusora, Alexandre Megali.